e salve salve galera que tá falando de ss do canal essa loucura onde seria muito bem vindo ao canal e hoje sexta-feira 1º de novembro 3 horas e 34 minutos estou aqui na rodova etc tá fazendo um vídeo de movimentação agora a tarde com vocês você que tá chegando agora seja muito bem vindo seja escrito muito obrigado de são paulo para ouro fino aí a ouro fino valeu boa viagem e logo atrás união são paulo para de formiga minas antiga linha da campo velho valeu já saiu por ônibus e logo atrás piracicabana são paulo piracicaba direto que tem uma linha que passa aí americana santa bárbara esse daqui é direto a fila e aí a linha aí ó e vai fazer a linha e vai fazer a linha são paulo ferraz Taubaté, R$ 5,9,30 Logatai, Suzano E o Santa Cruz, São Paulo, via Campinas R$ 35,224 Valeu, já sai logo por ônibus Oi Oi Eu falo para Curitiba E o Campinas, via Bandeirantes R$ 15,30 Valeu Passa o Marrom, São Sebastião Vai Vai Araraquara, via São Carlos A linha da Empresa Cruz Vai R$ 15,30 R$ 15,30 Vira R$ 15,30 Vira Vira Empresa Cruz e Bitinga, via São Carlos Galera Quara Galera Quara, aí ó E aí, beleza? Né? Sumiu? Você não apareceu mais aqui? Apareci, tava lá não mais não Ah, tá bom lá? Acho que tem umas coisinhas boa aí Ah, o Murilo É, tá bem errado Chegou agora? Foi? Ah, o Murilo Foi? Foi? A gente veio ontem aqui Gardena que saiu seis horas aqui É, subiu Campeão de pontuação Da Gardena O Penha, Rio de Janeiro, para Rio Grande É, tá capaz de ser Valeu Valeu Manda pra mim essa foto aí Beleza Já sai logo por ônibus Pega a moto de baixo Pega a moto de baixo Pão de prato, pessoal Vindo, né? De São Miguel do Oeste Para São Paulo Valeu Valeu Saída a dez horas Águas da Pata Águas da Pata Valeu Valeu Espécie do Sul Rio de Janeiro Vem lá do Rio Oito e meia Valeu 5506 Valeu 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 A linha Campinas São Paulo Para Lorena Via Aparecida Valeu G7 G7 Da Cometa Dura Valeu Ex-Rio de Janeiro Guarulhos Transportes Valeu Ó Ó Ó Ó A nova rota Ó Da cometa Posso de Calda Posso de Calda Posso de Calda Aeroporto de Guarulhos Vai Valeu Valeu A conexão direta Para o aeroporto Poço de caldo no aeroporto de Guarulhos Estou esperando um colega muito fazendo a programação Pode ficar suando Estava vendo o grupo que estava lá, ele pediu celular Não, você parece muito bom Não, não é? Pode passar aqui Tchau, tchau. 5, 1724 Aí, ó NB1 da Primar E o G8 da 1001 São Paulo Rio de Janeiro, 1530 São Paulo, para Vai virar pá Valeu Saída 7,5 Langa dos reis São Paulo São Paulo São Paulo Não, não, não Apesar de passar Não passa É, vamos Daí a tuba via aeroporto Pesacruz, São Paulo Valeu, bom descanso É o LD Ah, é o LD Ah, é Pegou uma linha Ah 7h30, 7h da manhã Que essa aí é de Curitiba Passa no Marrom, São Paulo Vião e estão sendo Dê-se de um Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Acabou aqui fora. São Paulo, para Cambuí, 16,45, campeão de 3,45, Piracicabana, pintura da espécie de prata, para São Carlos, Santa Cruz, 16,30, 30,423, Campinas, pássaro marrom ali, que vai para o Mogi, não passa usando. Vamos aí para agora, sai do Magueirão. Olha aí. 16 horas, é mulher. Vai passar ou vai parar? São Paulo, Lago de Lindóia, a Fênix, 36,025. Valeu, São Paulo, São José dos Campos. Valeu, já sai logo por ônibus. Valeu. 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 200, Mogi das Cruzes. Viaram o Jacinto. Não dá pra nada. Não dá pra nada. Tchau, Maia. Já sei lá por onde. E descer. Viu? Para São Paulo, 9. Aqui está o Piau via Campinas. O que é isso? E aí Vim para Paraty, Rio de Janeiro Vim para Paraty Vim para Paraty Tá na pintura ainda 16,30 Campeñas 16,10 agora Valeu! A movimentação aqui da saída do mangueirão Nessa sexta-feira, 1º de dezembro de 2025 Mostrar a movimentação dos anos para vocês Suzano E aí pessoal, novo Eles aí, 6 da via Santibá Deixei 30 Vamos lá para a garagem É Valeu Valeu Olha Dá um giro aqui para vocês estarem vendo o mangueirão Mais um pássaro marrom chegando Pássaro marrom domina o mangueirão Piracicaba Piracicaba, Via Americano e Santa Bárbara Vai fazer a linha 40, 9, 3 lá parado e o 75, 4 aí Vai aguardar aí, agora 4 e 14 da tarde, nessa sexta-feira Vai dar mais carro chegar aí Beleza É isso aí Dinabus Neto, vou vir ao aeroporto Vai E ali ó Ideal da cometa 7, 2, 32, 39 7, 2, 32, 39 7, 2, 32, 39 E ali ó Mais um pássaro marrom saindo Buzina 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 para sair Buzina E isso é bonito Danube, Azul, São Paulo Grande Viagem, depois vai descansar 16, 30 Boa Viagem Ó Valeu, Araraquara Valeu, Araraquara O Cambuí saindo que vai... Box 23 Oтомo do Carthus Oтомo do Carthus Oтомo do Carthus Ombro do Carthus Ai que turismo De Poiteirinha a Minas Gerais Parte de transporte Depois eu vou lá com a ajuda Porque eu vou chegar mais tarde Valeu Valeu Estou no Biasu aí Estou indo para Tambaú Aí sim Tambaú ali na cidade do Inteiro Paulista Valeu Descalvado Descalvado Não, descalvado não Também está reservado Nossa senhora Que resumo A vista estava A vista estava E assim Não, descalvado não Descalvado não Descalvado não É, esse de réu mais é da hora demais. É, tem os dois, laranja e o laranja é uma empresa e o azul é o outro, não é o mesmo não. Olha! Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo aqui da pequena movimentação da tarde. Gostou do vídeo deixe o like e gostou do canal se inscreva. Forte abraço a todos, fique com Deus!